Aê caralho, esse tá DJ Giovanni, o mágico do Mandela porra, DJ Giovanni oficial Tem só 011 da ZL caralho, o mago da puta Ei pode ser, a festa vai começar Aê caralho, o mago da puta Os amigos de graga competem de treta, os amigos de graga competem de treta Tira do colte, levanta a mão, dá com a pistola pra cima Pisco a pistola pra cima, pisco a pistola pra cima Tira do colte, levanta a mão, pisco a pistola pra cima Pisco a pistola pra cima, tira do colte, levanta a mão, pisco a pistola pra cima Aê caralho, esse tá DJ Giovanni, o mágico do Mandela, porra DJ Giovanni oficial Tem só 011 da ZL, caralho, o mago da putaria Prepara-se, a vida é o que vai começar Quehaps o algo é assim Uta mange do amor Dunia gold Dunia gold Dunia gold Vagana第三 anos O que sei que por saber que você nãoが fazia A é a Besta puncha 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 Os amigos de grau que golpes de treta Tira do corte levanta a mão Dá com a pistola pra cima Pishpá lá pra cima Tira do corte e levanta a mão